O major da polícia militar foi flagrado agredindo um empregado doméstico na zona do Rio, que triste. Rodrigo Assis, o amor está no ar, vai. Boa noite, Sisi, boa noite, Elenco, muito boa noite a você de casa. Pois é, se queira, esse caso aconteceu no dia 18 de julho, na segunda-feira da semana passada, mas só agora foi divulgado. O flagra foi feito por uma câmera de segurança que fica dentro do elevador do prédio onde vive esse major da polícia militar, identificado como Bruno Chagas, aqui no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Na imagem, é possível ver o momento em que o militar vai encurralando a funcionária no canto do elevador. Ele chega a apontar o dedo para a vítima e depois dá um tapa no rosto dela. A justificativa, se é que isso é justificável para tamanha barbárie, foi que o major Siqueira não teria gostado do atraso da funcionária nesse dia. Já a vítima, a Patrícia Peixoto, alega que chegou atrasada no trabalho, pois teria passado toda a madrugada em claro com a sua filha, que estava com pneumonia. O caso foi registrado na 42ª DP do bairro do Recreio dos Bandeirantes. O advogado da Patrícia Siqueira esteve hoje na delegacia pedindo aí uma medida protetiva para a sua cliente, já que esse major possui um histórico de agressões. Nós entramos em contato com a polícia militar, que através de nota nos respondeu que essas imagens já estão em poder da corrigidoria da PM, que abriu aí uma investigação sobre o caso. Esse major Siqueira já foi alvo de um outro processo por parte da corrigidoria da PM, por ter invadido a casa da sua ex-mulher para xingá-la. Na ocasião, a PM considerou que o crime cometido aí pelo militar não era de competência da justiça militar, mas sim da justiça comum. E, com isso, o caso acabou sendo arquivado. Já no Tribunal de Justiça Siqueira, o caso também foi arquivado. O que a gente precisa aprender é a respeitar as pessoas, porque nada justifica uma selvageria como essa. Se ela se atrasou, ela teria um motivo, uma explicação para tal. Até porque quem vive no Rio de Janeiro, se não se atrasa porque passou a madrugada com a filha doente, como foi o caso dessa empregada doméstica, se atrasa porque o transporte público é horrível, é de péssima qualidade e, às vezes, nem tem. Então, a gente precisa aprender a respeitar as pessoas em primeiro lugar. E cuidado como você trata aqueles que hoje estão abaixo de você, porque a vida é uma montanha-russa. Hoje você está em cima e amanhã você pode estar embaixo. É com você, Siqueira. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Se a moda pega, hein? Chegou atrasado, não vai pro cacete. Pá! Ele, eu matava morto. Morto. E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tiros, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.